O ABUSO DUROU QUASE UM RATO Há uma destruição da capacidade de amar, uma diferenciação completa entre sexualidade e afeto, desconfiança, um sentimento permanente de culpa, um medo devastador da solidão. Em outubro de 2018, o jornal El País lançou a primeira investigação em Espanha, quando havia apenas registro de 34 vítimas. Três anos depois, abriu uma base de dados abrangente, com mais de 1.700 sobreviventes de abusos. Por vezes são necessários anos para que os jornalistas verifiquem as informações, mas para os primeiros passos foi uma ferramenta fundamental. O principal impulsionador foi a criação de uma caixa de correio, criada pelo jornal El País. Foi o cordão umbilical que ligava as vítimas a alguém que pudesse verbalizar a sua história e verificá-la. A Conferência Episcopal Espanhola diz não ter autoridade sobre as diferentes ordens onde ocorreram os casos de abuso e admite que a resposta tem sido lenta, mas assegura que está a ser feito todo o possível, incluindo a criação de 200 gabinetes para assistência às vítimas. O que quer que a sociedade faça, o que quer que a Igreja faça, é uma dor que carregam nos seus corações e que deve ser respeitada. Por parte da Igreja, a proposta é encontrar-se com cada uma das vítimas cara a cara para conhecer o seu caso, a sua história, o seu nome, saber como podem ser ajudadas, quer de um ponto de vista pastoral, que é o papel da Igreja, quer de um ponto de vista jurídico. A Igreja Espanhola contabiliza um total de 506 casos. Em março do ano passado, o Congresso dos Deputados Espanhol encarregou o Provedor de Justiça Independente de começar a trabalhar num relatório sobre casos de pedofilia na Igreja Católica e o papel das autoridades públicas. É a primeira investigação oficial realizada em Espanha. Para atingir o objetivo foi constituído um painel de peritos independentes. O compromisso vai para além do que foi acordado com os representantes políticos. É também um relatório para as próprias vítimas, para que possam reconhecer-se a si próprias, ver a sua própria situação e ver que serão tomadas medidas para exigir responsabilidade e para obter elementos de compensação. O Provedor de Justiça espera que a Igreja Espanhola cumpra a promessa de colaborar e ajudar a estabelecer um quadro completo dos crimes. O Provedor de Justiça espera que a Igreja Católica e a Igreja Católica e a Igreja Católica e a Igreja Católica e a Igreja Católica. O Provedor de Justiça espera que a Igreja Católica e a Igreja Católica e a Igreja Católica. Obrigado.